Olha a jogada do Arthur Maia, olha a jogada do Arthur Maia, boa jogada do Arthur Maia pra pintar golaço dentro da área, golaço, 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 goooool! A CIDADE NO BRASIL Galera, pensa que é fácil, mas é menor. Essa música é a música que fala mais ou menos a história da minha vida. Que é filho de guerreiro, a família vem primeiro, a rua me educou e me formou um verdadeiro. E vou com fé, vou com determinação, sangue nos olhos no caminho da evolução. A CIDADE NO BRASIL É só pra vadiar o nome da música. Não é isso, né? Não é pra vadiar, mas tem tudo a ver de ter saído de casa cedo e a rua ter me educado e tamo aí. Lã entregou no Mauri, devolveu agora pra ele, pra ele, pra ele! O Vitória está nas semifinais da Copa do Brasil Sub-20 com o talento deste menino. Camisa 10 do Vitória. Marca um belo gol na Arena do Jacaré em Sete Lagoas. Camisa 10. A 10 dos craques. A 10 de quem sabe. E ele tá dizendo, acabou e acabou mesmo. E ele tá dizendo, acabou e acabou.